E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Saulo, csgo.net foi safado. Eu via Bitcoin estava a menos de um dólar. Depositei 25 dólares para abrir a caixa. Quando o saldo entrou, 30 segundos depois, aumentou a caixa para 5 dólares. Aí é foda. É Bitcoin, né, velho? Está quanto a Bitcoin agora? 1,30. Vamos ver se eu ganho alguma parada, velho. Eu acho que eu nunca ganhei um bagulho muito foda. Não, eu já ganhei bagulho. Mas há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás eu já ganhei um bagulhinho da hora na Bitcoin, velho. Atualmente eu não tenho ganhado nada. Eu gosto de abrir ela quando ela está cara. Quando ela está cara, é legal de abrir ela. Quando ela está barata. Hoje o inscrito ganhou ela custando... Ela custando 80 centavos, ele ganhou uma skin de 800 dólar, né? Mas aí tem que colocar a lua bem fundo. Não vai ser hoje que eu vou ganhar também, não, velho. Eu vou até 1.800 nela. 1.800 não, 2.800. Teve um... Lua de cristal. Lua de cristal. Fala dela, papi. Não, eu não coloquei a lua, não. Não coloquei a lua, não. 1 dólar, irmão. Veio a luvinha de 240. Fala da Bitcoin. Olha lá, velho. Handwraps Giraffe. Lembrando, quem quiser depositar no SESI GONET, cupom só é de 40% de bônus no seu depósito, né? Mano, eu falei que eu ia até 2.800 na caixa e eu vou, mano. Vamos lá. Até 2.800. O que é? Lua de cristal. Vamos! Guys, mostrar para vocês aqui. Eu já mostrei, mas vou mostrar de novo o que o inscrito me mandou. Eu até postei no Instagram. Olha o que o inscrito fez hoje nessa mesma caixa que eu acabei de ganhar duas luvas. Mano, 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 mano. Numa caixa de 0,85 centavos, velho. De 0,85 centavos, brother. Olha isso, velho. Da Bitcoin. 0,85 centavos e 0,700, brother. 0,85 centavos virou uma M4 de 0,700 e lá vai Pedrada Doll. Vamos lá, Cláudia. Eu falei que eu ia até 2.800, né? Já temos duas luvas. Vamos! Lua de cristal. Porra, comecei a gostar da Bitcoin, tá? Eu tinha um certo preconceito com a Bitcoin. Olha! Eu tinha um certo preconceito com a Bitcoin, velho. Eu tinha, eu tinha. Agora eu não tenho mais. Agora eu não tenho mais preconceito nenhum com a Bitcoin. Bitcoin, eu te amo! Bitcoin, eu te amo! Agora eu entendo por que a galera adesiva carro e os caralho escrito obrigado Bitcoin, velho. É porque todo mundo abre a caixa Bitcoin e ganha os bagulho da hora, não é isso? Eu nunca entendi muito ao certo por que a galera adesiva obrigado Bitcoin e tal. Agora eu entendi, velho. Agora eu entendi, velho. Porra, porra, Bitcoin... Mano, eu não vou conseguir chegar nos 2.800. Só tá vindo Skin God. Olha isso! Ai, meu Deus! Bitcoin, eu te amo! E só tá aumentando o saldo, tá? Só tá aumentando. Lembrando, guys, a caixa é Bitcoin, porque muitas pessoas podem se perguntar. A hora que o inscrito abriu a caixa tava 85 centavos. Por que que pra você tá 1,34? A Bitcoin durante o dia vai sofrendo alteração do preço, tá? Só que a alteração do preço também causa alteração na chance de vir as skins. Quanto mais barata ela tá, mais difícil ganhar a skin muito cara. Quanto mais cara ela tá, a chance já aumenta. Pegou a visão? É basicamente isso. É a Bitcoin. Ou seja, se você abrir ela baratinha e tirar essas skins absurdas aqui, pode tirar a lua. Porque a lua tá dentro de você, velho. Eu, no caso, não tenho lua nenhuma, né? Porque eu ganhei a lua de 240 e a outra aqui de 75. Quem tem a lua é quem ganha mais de 800 dólar. Aí tem a lua. Não, eu não tenho lua nenhuma, não. A minha lua, eu já falei pra vocês, a minha lua, ela tá ligada diretamente no coração. Não tem nada a ver com a lua de vocês que é ligada a outro lugar, velho. A minha é ligada diretamente no coração. Entrou por aí onde vocês falaram, não. Entrou por uma cirurgia, velho. Abriu aqui o peito, colocou a lua e depois retirou. Tirou, não. Deixou, deixou lá, deixou lá. Paulão, escolhe a skin pra eu mandar fazer. Ô, Tio Tado, pode escolher qualquer skin que você achar que fique legal no meu inventário. Olha, Imperatriz. Nossa, forra. Mano, a Bitcoin tá muito boa. Que isso? Que? Bitcoin, eu te amo. Bitcoin, eu te amo. Quanto que a gente já ganhou da Bitcoin? Quase 500 dólares. Quase 500 dólares. Ai, Bitcoin. Lua de cristal que me faz... Mas 40 dólares. E a banca só aumenta. A minha meta é chegar nos 2,800, mas a Bitcoin não deixa. A Bitcoin não deixa a minha banca abaixada. Eu acho que hoje é o dia da Bitcoin, tá? Todo dia tem uma caixa ou um aprimoramento com uma certa porcentagem que dá muito certo. Eu acho que hoje é o dia da Bitcoin, velho. Hoje é o dia da Bitcoin, velho. Ó, agora eu ziquei a Bitcoin, hein? 2,800 e eu paro de abrir a Bitcoin. Pô, Bitcoin, se eu puder pedir mais uma coisinha... Vou pedir um bagulho de leve, tá? Uma K47 Fire Serpent. Humilde, humilde. Ó, clã. Temos mais 40 dólares e acabou. Eu acho que agora não vai vir mais nada, mas eu tô extremamente... Ô, cacera. Eu vou fazer um contrato, foda-se. 10 dólares. Girou 5. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, do nada ela mete uma dessa, ó. Mais 37 pra conta e a banca já sobe de novo. E a gente fica nesse ciclo infinito em busca da faca ou luva, mano. Aí, ó. Ai. Então toma 100 dólares. Ah, agora eu acho que eu ziquei tanta caixa, velho. Agora vai... Bitcoin, eu te amo! Bitcoin, eu te amo! Eita, que pariu, velho! Ai, velho, aqui acabou. Tá lá, 2.800. É, mano. A Bitcoin me deu literalmente duas facas, duas luvas e uma alp. Enquanto eu comecei, clã. Vamos olhar na VOD? Eu entrei no CSGonet com 2.974. Ou seja, eu gastei 2.974 menos 2.797. Gastei 177 dólares. Só que pra ter 177 dólares, precisaria ter depositado, usando o cupom SORTE, que dá 40%, 127. Então 127 dólares virou incríveis. 700 dólares! CSGonet com o cupom SORTE, 40% de bônus do seu depósito. Esqueça absolutamente tudo. CSGonet com o cupom SORTE, 40% de queda, 10% de bônus do seu depósito. là. It's time to regulate, we need change.